What up people from its English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte Guys, are you ready to train your English today? Today we're gonna train our pronunciation How to say these words He, home, help, home, hate, head, hat, hug, him, hip, hack E com R também, guys As palavras com R Rome, rate, red, rat, rug, rim, rip, e rack Os brasileiros, guys, tem muita dificuldade com essas palavras aqui, ó Eu escuto muito, 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 muito Em vez de falar head, que é cabeça, a pessoa fala red, ok? Ou em vez de falar vermelho, a pessoa fala head, head Head é cabeça, guys, head, ok? Você vai pedir um energético, um head bull, cabeça touro ou touro vermelho? É red bull Eu vou dar umas sacadas aqui pra vocês, guys A gente vai treinar a nossa pronúncia aqui Eu quero que todo mundo fique no celular Treinando a pronúncia mesmo Pra ficar melhor, ó Você pode estar aí em casa vendo o seu celular As pessoas pensando que você é besta Mas você vai melhorar a sua pronúncia Você vai ficar com a sua pronúncia mais forte, ok? A culpa, guys, desses erros aqui, ó É a culpa do meu amigo Ricardo e Ronaldo Olha só por quê Hey, Mr. Davi, what's up, man? Guys, quem tá assistindo aí, já compartilha, dá like Me fala da onde você tá assistindo, ok? Guys, olha só O R no português Ricardo, ó Ricardo É normal as pessoas cometerem esse erro Por quê? Porque no inglês o R, o H tem o som do he, ó He, ele É o mesmo som desse daqui, ó Ricardo Então, guys Quando você vê uma palavra que nem Red Você vê esse R, você tem a associação do he Então, he, he, head Não, red Ok, guys? Então Hey, Mr. Victor, from Lisboa Very nice Guys, olha só Thank you, Mr. Davi É super importante não só você praticar Mas também entender por que você tá cometendo esse erro Se você entende por que você tá cometendo esse erro Você vai parar de cometer ele Ou vai cometer menos Cada vez menos vai ficando melhor Então É normal você ter essa associação Que o H tem som do R Do he Aqui, ó Ricardo He Então o som do H no inglês, guys É o som do R no português He A dica que eu dou pros meus alunos Pros meus clientes É que imagina que você tá limpando o seu óculos Você faz assim, ó He He Você tem que soltar aquele bafo quente, guys He Ok? What's up? From USA, Orlando Very nice, Fábio Guys, don't forget to share Me fala aí da onde vocês estão assistindo mais aí, galera Então O H no inglês É som de Olha só o próximo aqui, ó Home Home Eu tô exagerando aqui, mas Esse é o som É a mesma coisa do que o R no português Ro Ronaldo Então Home É normal as pessoas cometerem esse erro Porque você foi A sua vida toda Você treinou no português Então quando você Vê um R Você quer falar Home aqui Mas, ó I live in Home Não, I live in Rome Aqui é Rome O som do R, guys A gente vai fazer no inglês Tem que ser som de cachorro bravo R R É zoeira Mas é pra vocês lembrarem R Rome Rate Red Rat Rug Rim Rip Rack Rack Aqui no Brasil E E Errar, guys Porque Ela vê o R no português, ó R Reta É o som do H Do bafo, guys O H Quando você vê o H no inglês Você tá limpando o seu óculos Você tá falando Help 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 Ok? É um... Você tá soltando o ar Ok? E não... Olha só como as pessoas erram Ela vê o R aqui Que nem no Reta Ela quer falar Head Head, né? Não é, guys Não é, mas... Tá vendo porque que é muito fácil De cometer esse erro? Hello, Mr. Marcelo What's up, sir? Tá vendo? Se fosse no português Eu concordaria, ó Reta Reta Ok? Hey, Mr. André What's up, man? Então, ó Reta R No inglês Som de cachorro bravo Red O R no inglês, guys Cachorro bravo Red Só que é super difícil Você criar essa nova associação Eu tinha uma cliente Que ela errava toda vez, guys Sabe como que a gente corrigiu isso? Ela pegava tudo que ela ia treinar Todo o livro Todo o material que eu mandava pra ela Ela imprimia E ela circulava o R e o H Ela circulava o R com vermelho E o H em azul E circulava toda a palavra Porque toda vez ela olhava O R do R Do Ronaldo E queria colocar aqui, ó R Hip Hip Não é hip, guys Hip É aqui do lado Esse daqui é Hip Alright Hey, Johnny Hey, Denise Hey, Fred How are you guys? Hey, Liana Guys, where are you guys watching from? Fala daí de onde vocês estão assistindo, ok? Então, vamos praticar Ah, eu quero que vocês pegam o celular E fala Hey, Mia From Boston Você tá assistindo a live As pessoas aí na sua casa vão pensar que você é doido Que você tá falando palavras com o celular Pode ser que elas pensem que vocês estão numa videoconferência Mas, independente do que as pessoas vão pensar Vamos melhorar o seu inglês Porque, às vezes, a diferença De você mudar um detalhezinho Mudar a sua pronúncia Começar a acertar e falar Hey, man Can I have a red bull? Olha a diferença, guys Can I have a red bull? Or can I have a hedge bull? Can I have a hedge bull? Or can I have a red bull? A diferença entre o primeiro lugar, guys E o segundo lugar A diferença entre a medalha de ouro na Olimpíada E a medalha de prata e a de bronze Às vezes é o milésimo Então, se você pode mudar um milésimo Seu inglês, a sua pronúncia pode mudar de nível Pelo milésimo Pelo um detalhe pode mudar completamente o resultado Não é na natação O primeiro lugar e o segundo lugar É menos de um milésimo, guys Às vezes dois, ok? Ok, guys Hey, Maria, what's up? Vamos lá, guys Pratica comigo aqui, ó O som do R No inglês, o R não tem som do H Ele tem som de cachorro bravo R Rome Rate Red Rat Fala aí comigo, guys Rome Rate Red Rat Tá vendo esse? R Cachorro bravo Rug Rim Rip Rip Iraq Ok? Sabe quantas vezes eu já vi as pessoas falando aqui, ó Em vez de falar rim Falar him Mas é normal Errar, guys Nessa forma Porque no português a gente vê He Him He Ricardo Mas não é, guys No inglês o R tem som de H O único jeito é de praticar e treinar Primeiro aqui, ó Rome Roma Rate, guys É taxa Taxa É rate Não é tax Tax é um falso coquinato O que que é um falso coquinato? Uma palavra que parece, mas não é Pegadinha do malandro Tax Na verdade quer dizer imposto Ok? Impostos Tax Ok? Rate Na verdade é taxa Rate, guys É uma taxa oscilante Que tipo de taxa é oscilante? Que depende da temporada Que nem um flight rate Hotel rate A taxa que você vai pagar Por ficar hospedado no hotel Muda dependendo No carnaval A taxa de hotéis perto da praia Aumenta muito Então esse tipo de taxa é rate Tem outra taxa, guys Que não tá aqui Não começa com R ou H É FEE 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 Dois vezes só, guys FEE Essa taxa é uma taxa mais fixa É tipo o honorário de um advogado É uma taxa de serviço Que não muda Não depende da Não é que nunca vai mudar Mas não depende da temporada Rate é esse tipo de taxa E tax Não é taxa É imposto Aqui ó Red Todo mundo sabe, né? Red Não hedge, guys Não fala hedge Aqui no Brasil, guys Se eu vou em algum lugar E peço um Red Bull Ninguém me dá um Red Bull A pessoa, aham? O que que você quer? Tipo a ré Red Bull Mas esse ré É do H Head Ok? Red Bull Rat Rato Ok? Desse lado aqui ó Vamos praticar a pronúncia de novo, guys Falam comigo É o único jeito de melhorar Eu quando morava lá nos Estados Unidos Eu ficava escutando os gringos pequenininhos falando lá E eu tentava falar e imitar Falar do mesmo jeito O melhor jeito de você aprender, guys É através da mímica Assim que a gente aprendeu o português A gente As nossas mães e nossos pais ficavam Mãe Mãe Papai Aí você acabou aprendendo o português Você tem que imitar Não é da noite pro dia que você vai aprender Você tem que praticar e ficar tentando imitar Eu fiz isso Por isso que eu consigo falar rug Em vez de falar hug Hug é o oposto, guys Não o oposto Mas é... Você tá falando outra coisa completamente Rug É um tapete Hug É abraço Ok? Rim Rim é aro Qualquer tipo de aro Pode ser um aro de basquete Pode ser um aro de um carro Alguma coisa circular É um aro Rim Não Rim Rim é com H, guys Som de que você solta o ar Rim Rim Esse aqui é rim Aro Rip, guys Rip é isso daqui, ó O verbo rasgar Rip 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 Rasgar Tem outra palavra Não é uma palavra sigla, né? Mas é r.i.p Rip, guys É uma sigla que representa rest in peace Quando tá separado, ok? Rest in peace é descanso em paz Mas esse... O verbo mesmo Rip É rasgar alguma coisa É usado também em tecnologia Por exemplo Eu tenho CD Que não é uma tecnologia muito avançada Mas eu quero extrair essas músicas Eles chamam de rip the city, ok? Seria rip Extrair alguma coisa Mas geralmente é rasgar Rack, guys O rack Aqui no Brasil A gente se apropriou dessa palavra A gente fala hack Hack Rack É o hack, guys Mas a pronúncia correta Se a gente tivesse pegado a forma correta É rack Rack é onde você coloca as coisas Coloca a televisão O hack Mas, ó É rack Hack Hack Aí sim, guys É hack Consol de H Ó Vou falar várias vezes pra vocês Pra vocês entenderem Ó Soltando o ar Hack Hack Esse daqui não é hack É rrr Rrr Cachorro bravo Hack, guys É o que? Hack É o verbo de... A gente fala aqui no Brasil A gente se apropriou dessa palavra Hackear Hack É hackear alguma coisa O que é hackear? Não é só coisa de computador, guys Um hack É uma coisa que corta o caminho Por exemplo Alguém O caminho certo Pra logar no Face É colocar a senha Eu posso burlar isso Através de um hack Ok? Um... Tem hacks De, por exemplo Acordar E ter mais energia Tem... Tem vídeos no YouTube Morning hacks Os hacks Os atalhos Um jeito de burlar alguma coisa Pra você ter um outro Um resultado mais rápido Isso que é um hack Esse é o verbo hack Hip, guys Hip Quadril E é Hip Quadril Him Him É ele, guys Him Ele Hug Abraço Já viu os vídeos lá Free hugs Hug Ok? Comentam aí, ó Se vocês estão com dúvidas Se você quer que eu explique alguma outra palavra aqui Fala aí da onde vocês estão assistindo Comentam aí, guys Pra ver se eu saber que ainda tá funcionando a live Home Lar Não é house Mas é lar, guys Home Tanto que quando você fala Eu estou em casa Você pode falar I'm home Você nem precisa uma preposição Você pode falar I'm at home Mas geralmente Home Você só fala I'm home Estou I am Estou Home Home Por que que home Você pode Não precisa de uma preposição que indica posição Porque lar Você só pode ter um Você pode ser milionário e ter várias casas Tem uma casa na praia Tem uma casa em Portugal Tem uma casa em Miami Você tem várias casas Mas você só pode ter um lar Então House Se eu for falar Se eu for falar Eu estou na minha casa I am at my house Eu preciso do at Que indica posição E o my Pra mostrar a posse da casa House Porque house Existem muitas Mas home Só existe uma Por isso que na Você pode falar Ter essa construção I'm home I'm home Yes Edivaldo I live in Brazil São Paulo Hey Vadeleli How are you? Acabou de entrar From Boston A gente está treinando aqui A diferença do R e do H No inglês É muito comum Os brasileiros confundirem Por que? Eu falo que esse erro É por causa do Ricardo E do Ronaldo Olha só Sua vida inteira Hey Liane How are you? Hey Staniel A sua vida inteira Você foi condicionado A entender Que o R Esse Ricardo É som Do R Ricardo Mas na verdade No inglês Esse Que solta o ar Que está limpando o óculos É Ele He O Ro Ronaldo Ro Culpa do Ronaldo guys Ronaldo Por isso Mas na verdade É H no inglês Home Então quando a gente vê esse daqui ó Rug A gente Automaticamente quer soltar esse Hug Mas Hug Na verdade É abraço Ok? Então o único jeito guys É treinar E se condicionar Entender por que? Que é normal Não ficar Nossa eu sou burro Não consigo Não tem um motivo Porque você está errando toda vez Em vez de falar Rug Que é a tapete Você está falando rug É por causa do Ricardo E do Ronaldo É culpa deles guys Mas olha só Continuando aqui ó Home é largo Eu viajei e já estava explicando do home e das preposições Hate Ódio Head Cabeça guys Head E hat Chapéu Alright Estou na Flórida I love your explanation Eu acho que você ia falar Lilian Very nice Lilian I used to live in Florida Alright In Orlando My family lives there My sisters still live there Do you have an English school in Brazil? Edivaldo My English school is online A minha escola de inglês é online Edivaldo Eu faço aula com meus clientes por videoconferência Que nem essa live aqui Só que é um conteúdo bem mais preciso Um conteúdo personalizado Para a situação da pessoa A necessidade E o estilo de aprendizado da pessoa Aí é uma videoconferência Minha escola de inglês é aqui ó Online Alright Então Mais alguma dúvida aqui nessas palavras guys Tell me Ou outra palavra que eu posso te ajudar na pronúncia Mas o importante É você escutar bem E depois reproduzir Guys Os seus olhos eles te enganam Que nem aqui ó Quando você pega e bate o olho no R Vai te enganar O R vai Você vai automaticamente Por causa da sua vida inteira Você falar Ricardo e Ronaldo E falar Ré Reta Você vai ver o R no inglês E você vai querer falar hug Só que como que você muda isso Como que é uma estratégia que você pode burlar isso Você pode imaginar Não o R Mas imaginar um tapete guys Associa a palavra A pronúncia Você liga a pronúncia ao objeto E não uma palavra Porque o R O R já tá poluído na sua mente O R você tem o som do R Na sua mente O som do R é o he Mas se você imaginar Tapete é rug O tapete em si é rug A imagem Assim que crianças aprendem guys É sua culpa aí Ronaldo Eu quero aprender Pertinho de você Ok meu senhor Hey Marcio How are you sir Carlos Estou assistindo da Jamaica Indo pra New Orleans Very nice sir Olha só guys In Miami Very nice Rosângela É uma técnica essa guys De você criar uma associação Uma neuroconexão Porque tudo que a gente sabe na nossa vida A gente tem uma neuroconexão Quando você foi Quando você era um bebê guys Como que você aprendeu a palavra óculos Você pegou um caderno Você pegou lá E viu lá Óculos Com ó Óculos Você aprendeu a pronúncia de óculos Através da escrita do óculos Ou você pegou a pronúncia O som óculos E ligou no objeto Isso é muito importante também guys De quando você tá tentando pronunciar alguma coisa Não só ficar apegado ao Aqui ó R U G Imagina o tapete Associa a pronúncia ao tapete E não ao R U G Que são letras Porque Toda criança aprende a falar uma hora ou outra Algumas pessoas são alfabetas e não conseguem escrever Mas todo mundo consegue falar E consegue pronunciar certo Depois de uma hora ou outra A palavra controle Você aprendeu a falar controle na escrita? Não! Você não sabia ler ou escrever Quando você sabia falar controle guys Você pegou o objeto E associou a pronúncia ao objeto Essa é uma técnica que eu fiz Quando eu morava nos Estados Unidos E me ajudou bastante Tem uma pronúncia igual ao nativo Porque eu não Não baseava a escrita Eu baseava aos objetos Ok? He wants a day Mr. Bruno Yes sir Rosângelo Legal sua atitude Parabéns Thank you so much Guys Thank you so much for the support Thank you José Guys Olha só Se vocês tiverem mais dúvidas Vocês sabem onde me encontrar Mandar mensagem lá no Mr. Taniguchi Não se esquece de se inscrever no canal Inglês Forte Ajuda o YouTube Ficar lá mais forte guys Eu vou postar essa live agora No YouTube Comentam lá Ajuda o canal crescer Ficar mais forte Que eu vou ajudar o inglês de vocês Ficar mais forte Alright? Peace guys! Love you so much! Tchau